E aí galera tudo beleza que quem fala é o prate sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje tô aqui pessoal em outro servidor eu tô no infect Z é pessoal tô variando mesmo servidores eu não tô me fixando em um só Porque é legal sempre dar uma mudada né então eu gosto de jogar muito mais tipo do que em um servidor O que apareceu aqui velho parece que tem um objeto ali embaixo sei lá um carro Eu tô aqui no infect Z galera o dono dele me deu uma base aqui e VIP também pra gravar né Pra ajudar ele a divulgar o servidor dele eu aceitei bem de boa até porque é sempre bom né jogar em mais do que um servidor Então vamos lá fazer uma jogatina aqui já tem 11 players on tem mais chances de encontrar alguém vivo né Pra fazer um pvpzinho tri Ainda bem que os bispos não correm aqui também Eu matei um cara que tava dando uma espreitada na minha base velho Tava querendo cheirar a minha base lá Tentando se mocar lá nas minhas tendas mas eu atirei na filha da pvp e matei Que isso meu porque pra que nas minhas tendas cara Deixa minhas tendas em paz Então vou invadir assim com aqui que é aonde eu sei que sempre tem ação né em todos os servidores Mas antes vamos ver se não tem nenhum camperzinho ó Me esperando porque o pessoal falou que ia me matar aqui né então eu tenho que tomar cuidado Até porque faz muito tempo que eu não jogo muita desia assim tipo Pra matar pessoas né Eu sempre jogo agora só fazendo vídeo mostrando servidores e tal E faz um certo tempo que eu não jogo em ação mesmo freneticidade e tal Eu acho que eu perdi um pouquinho da prática Então se eu morrer muito fácil peço perdão a vocês aí pessoal Mas a culpa é minha mesmo assim Eu vi uma moto lá na frente pra ter alguém por aqui Ó uma moto e um quadriciclo Será que é um corpo que eu tô ali deitado ou é um player? Ó aqui eles né pra modificar o som dela também Que foda Tá eu acho que é só um corpo lá Dei um tiro Outro corpo ali na frente Mas não sei se é de zumbi ou se é de player Acho que tá tudo limpo né Dá pra gente descer lá de boas Vamos lá Vamos lá No cantinho aqui né Na espreitada Será que não tem ninguém lá em cima velho Eu odeio esses morros cara Sempre tem o filho da puta escondido Eu não esqueci de ver lá em cima né Acho que não deve ter ninguém lá também Vamos seguir em frente aqui Eu não Eu tenho um monte de veículo na base Pessoal só que eu não peguei porque eu não gosto de pegar veículo pra vir no 5.1 Prefiro vir a pé Porque Sei lá Chamou muita atenção o veículo Ó o moto tá Tá funfã Vamos pegar essa motocla aqui mesmo Uou Vocês viram né O cara acertou o zumbi Uou Ainda bem que o cara é vesgo Se não era eu que ele tinha acertado Vamos fazer assim Opa Estou em mira de sniper pessoal Corre Corre Escapei dos filhos das putas Escamper filha da puta velho Onde será que tava isso daí Vamos fazer o seguinte Fazer que nem eu faço nos outros servidores Vamos dar a volta aqui no 5.1 E vamos pegar os caras de frente Ou de costas até melhor né Não sei se o barulho da moto tá muito alto Espero que não esteja muito alto Vou até dar uma baixadinha aqui bem rapidão pessoal Só pra não né Atrapalhar O áudio de vocês Enquanto eu falo Com esta moto fornicando Este barulho alto É que também é bom tá com o barulho um pouquinho alto Porque eu posso Escutar né Os passos dos planos Ó Os caras estavam me vendo ali ó E o Kill falou que eu fugi de moto Mas é claro cara Eu vou ficar pra tomar tiro de sniper Até parece Agora eu deixo a moto aqui E já vamos a pé Apesito Será que esse encontro tá limpa? Vejo nenhum rastro de zumbecos Esses caras são muito camper né pessoal Tá louco Vida de camper Esses caras são moto nego com sniper Tem ninguém ali E pra lá pra baixo Tem ninguém também Olha só que estranho que é PDW aqui pessoal É tipo uma 12 Sei lá Dá uma subida mais pra cá Aqui fora também Se tem alguém mirando em mim aqui Lá embaixo tá ligado Os caras me vêem muito mais fácil Do que eu vejo eles Tudo limpo aqui também Vamos pras arvorezinhas ali Pegar um coverzinho Meu FPS tá bem alto pessoal Botei os gráficos no mínimo aqui Porque senão Ia ser meio tenso de jogar Segundo eu traço a árvore aqui De boas Bem de boas Parece que esse encontro tá vazia Não tem um corpo ali Ou uma moto caída Não consegui decifrar o que é aquilo agora Um trator ali Um helicóptero e uma combo lá dentro Vamos dar a volta pra aqui então pessoal Vamos matar esses campers Mas aquele camper lá Que tava tirando em mim A hora que eu peguei a moto Onde será que ele devia estar Deixa eu dar uma pensada agora Ele podia estar em cima daquela montanha Que eu tava mirando né Ou ele podia estar Nas pedras lá na frente Ou em cima lá daquele lugar Onde eu não mirei O helicóptero Os possíveis locais Onde ele poderia estar né A servidura aqui Ele é bem decoradinho também Que nem aquele outro Mas claro Muito menos decorado Não tem nem sinal de zumbi Nem de player Ó Morreu ali Agora começa Aquela emoção Voltar assim Aquela tensão Tinha perdido essa tensão Tinha perdido essa tensão Tinha perdido essa tensão Tinha perdido essa tensão Eu tava tão acostumado A matar pessoa Que eu nem ficava mais tenso Mas agora Fiquei um tempinho Sem jogar Já volta a tensão Batendo o coração Cheio de stankzinho ali Loucão Agora tem que eu tomar Pra não tomar tibula de trás Também Vamos ver o que tem pra cá Tem um negócio Que é um círculo aqui É bonzinho Aqui pra se proteger De tiro Esses campers Esses campers Que são foda Tem uma mini cidade Nenhum sinal de player Na 5-1 Tão tudo campeonando em volta Tá ligado Tão tudo campeonando em volta Da 5-1 Esses pinto noob Se eu quiser entrar Se eu quiser entrar na 5-1 Eu vou tomar tiro Certeza Opa Zumbi Zumbi é sinal de player Agora sumiu Aquele zumbi que tava ali Caramba, essa câmera vai ser meio tenso também Vamos tentar matar eles aqui Então pessoal Eu quero vingança Não é assim Ficar atirando em mim Tem que me convidar pra jantar primeiro Não é tirar em mim já De primeira Aqui a gente tá Muito em vista Vamos correr Ai, corre, 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 corre Corre, desgraçado Corre Vamos achar esses campers agora Trudodoro na frente Opa Achei que era um zumbi que tava bugado ali em cima Poderiam ter Ter player ali em volta Tem um zumbi ali no canto Mas acho que é por minha causa Aqui em cima pode ter alguém Ai, Pedro, me desculpa Mas eu não vou te responder, cara Porque eu tô jogando Então eu não posso ficar respondendo Pessoal Senão eu acabo Perdendo o foco Desculpe Vamos lá Não tem nada aqui Onde é que estão esses player campers? Ah, em cima daquele morro pode ser Pena que eu tô sem helicóptero, velho Porque eu não quis, né Fui teimoso de não pegar Tinha na minha base Por que eu não peguei helicóptero, velho? Onde é que estão esses caras agora? É tanto morro, velho Não é nem pra saber Nem pra ter uma noção de onde estão esses caras Vai se ferrar Peguei a moto por ali Os pôneis estão ali em cima Ali em cima também Ali em cima Tô ligado que tem como subir ali em cima Por aqui, velho Agora tem que lembrar como é que era Senão vou acabar cabelo na pata aqui também Daí me fode mais ainda Poderiam estar nessas pedras também Mas não estão Ai, meu Deus Tô vendo que eu morri aqui, velho Tô sentindo que eu vou tomar um teco Onde é que tá esses desgraçados? Puta que pariu, pessoal Vamos invadir assim com o mesmo Eu não tô achando esses campers Estão muito bem escondidos Tá, louco Tentar subir por aqui, então Olhe por cima Onde é que estão esses caras, velho? Acho que era por aqui que subia Vai, pula aí, cabrita Ah, fala sério Porra, como é que eu esqueci isso, velho? Vamos dar a volta ali Vamos invadir assim com o ano Não quero nem saber Porque como o nome já diz, né? Camper é foda de achar Acho que é por aqui Não era Porra, velho Onde é que se subia aqui em cima? Carolho Ah, eu perdi um monte de tempo aqui, pessoal Vamos dar mais uma volta aqui, então Porque puta que pariu Tá foda Achar coisa aqui Tá foda a Chaplayer E eu pensei que esse é fácil Desse aqui pela frente, né? A gente não se machuca, né? O vídeo tá muito extenso, pessoal Eu não fiz merda nenhuma nesse vídeo Puta que pariu Fala sério Vamos fazer alguma coisa aqui Vamos invadir do jeito toscão Pra tomar tiro mesmo Tem comida Tem que pegar um pouquinho de comida Que eu esqueci de pegar Na base Tá, pelo menos comida eu já tenho garantido aqui Pro meu estômago Zumbeco Onde é que vocês estão, players? Onde vocês estão? Que coisa tensa, velho Vamos invadir assim com Vamos dar rolo Volto aqui Vamos pelo cantinho ali Como eu sempre faço Mas agora a gente já perdeu, né? A chance de Tipo, tá limpo lá em cima Daquele morro Pra ele poder invadir Porque agora pode ter alguém Lá em cima Onde eu tava antes Então a gente tem que dar Mais uma bisoiada aqui Antes de a gente Sair correndo que nem louco Vamos lá pro Pra 5-1 Vamos ver se tem Ninguém ali por cima Nos matinhos Não tem ninguém Ah, foda-se Eu vou entrar lá Chega de putaria Pula, foda-puta Entramos, entramos, entramos Vamos pra trás do vangar agora Apenas que não é que é o vangar Do GTA original Se não podia entrar por aqui Já tava Bem protegido Vamos lá pra frente Da 5-1 Morrer agora, pessoal Pra Sniper Noob Pode ver que não tem Ninguém dentro da 5-1 Tudo lá fora Camperando Pra pegar kill Eu ainda tô com 1 kill Mas tem uns caras Que tão com mais kill Mas eu tô com mais tempo De duração, né? De vida Se não ver Que eu posso ir cheirando A grade aqui Eu vou tomar tiro Tá, entramos, entramos Entramos Cheio de zumbi aqui, né? Puta que pariu Nem vai me atrapalhar em nada Desses zumbis Agora vamos setar pra M4 cocô ali M4 cocô Ó, um motinho Tem kenguinha aqui dentro, pessoal Tem kenguinha Se tem motinho escondida aqui É porque tem putinho aqui dentro Outra motinho ali Ó, um corpite aqui também Vamos entrar na 5-1, então Primeiro fazer aquele meu esquema Criou que tô protegido aqui, né? Não sei Se alguém tiver algum bagulho pra Olha Aqui eles fecharam lá embaixo Os negócios das escadas Vamos entrar rapidão na 5-1 aqui Então, pessoal Ih, eu tô bem bem Eu pedi tomar um tiro de CV Bem cegão Opa Tubo Tubo, ó Pegamos uma tubo box, então Ó, o Patriot ali embaixo Mais player morto ali Vamos recarregar a nossa Pepeca Perdão, PDW Mais uma moto aqui, vamos invadir Ih, hi Entramos Não parece haver nada Nem ninguém Se deram uma modificada aqui na 5-1 também No interior dela Uma leve modificada Será que ela tá mais extensa? Sei lá Vamos descobrir tudo agora Ninguém embaixo da escada Espero que o bug esteja fechado também, né? Senão os caras vão matar pelo bug Vamos tirar aquele pilar que o pessoal ficava em cima se escondendo Outra bike aqui dentro Outro player morto aqui Outro player ali na frente Tudo indica que estão dentro da sala do radar Não vi ninguém ali ainda Tudo vazio aqui, só tem gente morta Vamos ver Ah, aqui tem bagulho do radar, ó só Prates Aqui em cima Na... Em Las Venturas tem Dois caras Adriano tá... É o dono do servidor que tá por aqui também Mas olha isso aqui bugado Cara, eu tô aqui nas 5-1 Diz que eu tô ali, pô A gente tá bugado esse negócio aqui Certo que tá É pra mim tá aqui no meinho O pessoal já tô mirando agora E eu tô lá longe Tô quer dizer que pode estar aqui perto Sei lá Opa, tem um cara aqui, ó Lá fora das 5-1, então Seguindo as estradinhas Dois caras À esquerda Estão nos morros ali Lá onde eu tomei tiro Quando eu tava com aquela minha moto Mas ninguém Ninguém tá vindo pra cá Tem um... Tem um cara lá na... Ah, é o nome desse negócio Na Big Gear Ah, foi de lá que o cara me deu tiro Então, certo Então acho que é isso daí, pessoal Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então Não esqueçam aí de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Isso me ajuda muito, pessoal Então, por favor Façam tudo isso Peço desculpas por eu não ter Tido a ação de novo, né Em mais um vídeo Mas eu prometo que o próximo vídeo Vai ter ação, tá Eu vou fazer um vídeo bem trigo Uma açãozinha bem legal Espero que... Que vocês curtam daí, L Então é isso aí, pessoal Valeu, falou Um abraço Até mais E... Fui! E...